O tono é sempre igual, as folhas caem no quinto... Oi gente, eu sou o Edu! Sejam bem-vindos ao canal Luck Fishes, aqui eu falo de livros, séries, filmes e música e eu queria aproveitar pra dizer pra vocês, pedir desculpas por eu não ter gravado o vídeo nas últimas semanas com a faculdade, tá ficando bem corrido, mas além disso meu cachorro ficou doente então foi meio complicadinho assim, porque eu tive que ficar cuidando dele ele fez algumas cirurgias e tal, e agora ele tá em recuperação então torçam pelo Thor! Quem aí notou que Sandy e Junior voltaram ao mesmo tempo que chegou o outono? Muito suspeito, né? Essa estação maravilhosa de outono, ela começou agora no dia 20 de março e ela vai até o dia 21 de junho então são três meses aí maravilhosos dessa estação incrível e eu reuni alguns livros pra indicar pra vocês, livros que eu já li e que eu acho que combinam muito com essa época do ano essa época assim, mais friozinha, mas não tão fria quanto o inverno essa época mais aconchegante, assim, com essa paleta de cores mais marrom, né? essa coisa meio folhas, meio árvore, meio terra, assim, que eu acho muito bonita e além disso eu também vou mostrar pra vocês a minha tibiar de outono os livros que eu pretendo ler durante toda essa estação de outono então vem comigo! Então se você gosta desse tipo de conteúdo literário, já se inscreve aqui no canal já clica ali no botão se inscrever e já deixa o seu like pra ajudar na divulgação desse vídeo livros que combinam com o outono, pra mim, eu não sei porque, mas eu penso muito em questão de fantasias, sabe? fantasias pra mim combinam bastante com essa época, principalmente fantasias que se passam em florestas ou locais assim que sejam relacionados àquela paleta de cores do outono e um livro que eu li, que eu amei, que eu indico pra vocês, é o Desafio de Ferro, da Cassandra Clare e da Holly Black esse livro é uma fantasia, ela lembra um pouquinho Harry Potter, mas ela é sim bem diferente eu gostei muito desse livro, vai ser uma série de 5 livros e o quinto livro vai lançar esse ano o último já vai lançar, é uma dica muito boa pra ler no outono e vai fazer parte da minha tibiar de outono, o segundo livro da série, que é o Luva de Cobre eu tô muito ansioso pra ler esse livro, até a capa dele lembra muito outono, né? essa coisa cheia de marrom aqui, de amarelo, de dourado eu tô bem curioso pra ler esse segundo livro, porque o primeiro terminou com o cliffhanger muito absurdo depois é a indicação e também tibiar a continuação o primeiro deles é o Orfanato da Senhorita Peregrine olha só, mais um livro marrom, né? que eu acho que combina muito com o outono é um dos livros assim que são mais legais pra ler no outono e claro, eu vou ler a continuação finalmente, que é a Cidade dos Eteros vou conseguir falar certo, porque eu quase sempre falo Cidade dos Eteros não gente, é piada, é brincadeira, tá? quando eu li o primeiro livro eu fiquei muito curioso pra ler o segundo só que me falaram que a trilogia termina de uma forma que não é tão legal aí na época eu perdi um pouquinho da vontade de ler mas agora eu já recuperei bastante dessa vontade eu acho que o que me deixou com vontade de ler esse segundo livro foi aquela série, Umbron Academy, da Netflix que os personagens têm poderes especiais, né? têm superpoderes e em Orfanato da Senhorita Peregrine as crianças que são peculiares, elas também têm algumas habilidades assim, eu acho que isso que me instigou a voltar a ler essa trilogia barra série agora continuando as minhas indicações pra vocês uma delas é O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holy Black sim, é Holy Black de novo e sim, eu tô indicando esse livro de novo inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ele vou deixar linkado ali em cima nos cards pra vocês é uma fantasia contemporânea que se passa em floresta barra cidade e é muito, muito, muito boa e um livro que apareceu só uma vez aqui no canal foi A Menina Que Navegou ao Reino Encantado no barco que ela mesma fez sim, o livro tem esse nome enorme é um livro que ele me lembra um pouco Alice no Pés das Maravilhas misturado com Oceano no Fim do Caminho enfim, gente, esse livro é muito, muito incrível A Menina vai literalmente pra um outro mundo pra um outro lugar que é um lugar fantástico, assim como o de Alice no Pés das Maravilhas foi um dos melhores que eu já li na vida gente, olha a quantidade de marcações que eu fiz nesse livro esse livro tem passagens maravilhosas inesquecíveis e eu quero muito reler infelizmente a editora não lançou a continuação aqui mas ele termina de uma forma que você não precisa ler a continuação, sabe? ele tem um final bem fechadinho, assim e é, ai gente, é muito bom e aí, continuando a minha tibiar tem O Menino Que Desenhava Monstros eu comecei a ler esse livro eu tinha começado primeiro no Halloween do ano passado e eu não terminei depois eu comecei a continuar e eu parei de novo porque ele é um livro bem pesado, bem denso eu tô na página de noventa e poucos essa partezinha aqui que eu li até agora ele é um livro muito, muito bom meio assustador, assim se passa numa época mais fria e é muito legal pra ler no outono eu acho que tá sendo muito, muito incrível essa experiência de leitura é um livro bem denso então eu leio um pouco, paro e intercalo com outros que inclusive são os livros que eu vou ler que tá nessa minha tibiar também que eu vou mostrar pra vocês agora são eles, Coroa da Meia Noite o segundo da série Trono de Vidro sim, gente, finalmente eu tô lendo finalmente, a pedidos de tantos de vocês que lá naquele meu vídeo sobre Trono de Vidro não sei tão bom assim vou deixar linkado ali em cima nos cards também pra vocês assistirem eu falei que eu não gostei tanto, assim, do livro, né? o primeiro livro não era tão legal eu gostei da fantasia e tal só que a forma como a Sarah Jane Messe conduziu a história eu não curti tanto mas esse livro aqui eu mal comecei a ler ele e eu tô amando, amando demais eu já li umas cento e poucas páginas só que a minha leitura de Coroa da Meia Noite foi interrompida por um motivo muito maravilhoso que a minha amiga Tiffany vou deixar o link do canal dela ali em cima pra vocês começou a ler uma trilogia que eu amo e a gente combinou de ler juntos o terceiro livro dessa trilogia aqui é Se Eu Morrer o primeiro livro é O Morra Por Mim o segundo é O Até Que Eu Morra e esse daqui é O Se Eu Morrer essa é uma trilogia de romance sobrenatural que se passa em Paris e todas as vezes que eu falo dessa história aqui no canal eu não gosto de revelar muito porque a mitologia que a autora utiliza é uma mitologia que a gente já conhece bastante que é bem batida assim tanto em filmes quanto em séries e tal só que aqui ela repagina isso, sabe? literalmente ela repagina isso e a escrita da autora ela é tão gostosa de ler que mesmo o livro sendo grandinho tendo quatrocentas e poucas páginas você lê assim, ó, cem páginas rapidinho, sabe? você senta, passa umas horinhas ali umas duas horas você já leu um monte e não cansa, sabe? apesar de eu não ter terminado de ler eu me indico muito e tá na minha TBA e eu vou terminar de ler logo ah, eu tô louco pra saber o final dessa história outro livro que eu acho que vai combinar muito com o outono que tem muito essa cara de outono é Tormenta, o segundo livro da série Fallen eu li o primeiro livro há um ou dois anos atrás por aí e eu amei demais ele tava na minha meta de leitura do ano passado só que eu acabei não conseguindo ler mas desse ano não passa e eu vou ler agora nesse outono eu acho que essa leitura assim, mais gótica e tal combina muito com esse tempo do outono e por último, uma coisa especial e uma revelação que também tá na minha TBA de outono que eu vou trazer um projeto pra vocês junto também com a Tiffany no caso, a parte dela do projeto vai ser relendo e na minha parte vai ser lendo pela primeira vez que é As Crônicas de Nárnia sim, eu nunca li Crônicas de Nárnia, gente eu quero chorar por isso mas eu tenho muita vontade de ler eu amo demais os filmes eu tenho certeza que eu vou amar essas crônicas sério, eu tenho certeza absoluta e depois que eu leio, com certeza eu vou querer comprar os livros separados aquelas edições maravilhosas encapaduras que todo mundo tem me digam, sério, combina muito com o outono tô muito ansioso pra ler tudo aqui, meu Deus então fiquem ligados aqui no canal pra saber quando que vai sair esse projeto pra de repente vocês lerem comigo quem nunca leu Crônicas de Nárnia quem já leu e quer reler vamos fazer um projeto bem legal assim como a gente fez o projeto relendo Harry Potter no ano passado e não se esqueça de se inscrever no canal clicando ali embaixo se você gostou desse vídeo e também dê o seu like e me conta ali embaixo nos comentários qual vai ser a tibiar de leitura de vocês dessa estação do outono eu quero muito saber o que vocês pretendem ler e quais livros que vocês acham que combinam com essa estação que vocês já leu eu espero muito ver vocês no próximo vídeo tchau tchau